Dubai tem a reputação de colecionar algumas das pessoas mais ricas do mundo mas não são apenas os adultos que desfrutam o luxo disponível na cidade dos Emirados Árabes Unidos e as crianças também estão espalhando a sua fortuna por lá e uma das mais conhecidas é a Eurudita Berracha também conhecido como o rosto do canal do YouTube Money Kicks hoje vamos dar uma olhada em Bel Rasa vamos ver de onde vem sua fortuna assim como explorar as compras mais estranhas e caras que ele também fez incluindo um zoológico que a celebridade se reúne para uma coleção de sapatos caros e supercarros envoltos em marcas de moda então vamos começar a fonte da fortuna de Berracha especialmente durante seus primeiros dias na indústria de vlogs vem de seu pai magnata da construção Saif Hamad em 2001 ele criou a empresa Saif Belracha na época apenas uma empresa estava sobre o guarda-chuva da empresa agora existem mais de 50 empresas com mais de 10 mil funcionários de acordo com algumas fontes no momento da redação o patrimônio líquido de Saif Belracha é algo entre 2,1 bilhões de dólares a 4 bilhões Rashid tem ambições de criar um império financeiro nos passos de seu pai e ele pode já estar lá considerando que algumas fontes afirmam que seu patrimônio líquido no momento da redação é cerca de 3 bilhões em 2013 com cerca de 11 anos Rasha Belracha deu seus primeiros passos no vlog Instagram pouco tempo depois de ter criado o canal do YouTube Money Kicks para mostrar seu estilo de vida muito caro na hora de escrever ele tem 2 milhões de seguidores no Instagram e 3,9 milhões de inscritos no YouTube segundo relatos quando tinha 15 anos Belracha gastava cerca de 5 mil por mês em apenas roupas e em julho de 2021 Belracha participou de um nocaute social na Arena Coca-Cola em Dubai este torneio de boxe teve youtubers enfrentando estrelas do Tik Tok Belracha venceu sua luta contra Ana Zalchaibe enquanto não sabemos quanto Belracha ganhou seu boxe encontra uma noite semelhante em junho de 2021 em Miami Bryce Howe afirma que ele tinha uma bolsa básica de 5 milhões de dólares e mais um milhão de dólares se ele nocauteasse Austin McBroom graças a suas várias contas de mídia social podemos dar uma olhada no que Belracha julgou em seu crash home em 2017 ele gastou cerca de 30 mil em uma passagem de primeira classe a bordo de um Airbus A380 da Emirates para Los Angeles a passagem cara dá uma suíte privativa para você aproveitar o terno vem como frigobar uma cadeira que se transforma em cama e uma TV grande em preparação para sua estreia no boxe Belracha se uniu ao fundador da Prochox Clement Alberger para projetar um projetor local especialmente para batalha de acordo com seu site a Prochox pode criar protetores locais personalizados de luxo compresas a partir de 10 mil dólares o Airwasa é feita de 18 quilates e diamantes sul-africanos e custou 50 mil dólares em 2019 é formado por 3.571 diamantes com 18 quilates ouro prata pérolas e topazio também desempenhando um papel na verdade shimuk detém um recorde mundial do de guinnesses para o maior número de diamantes colocados em um perfume através de shimuk de controle remoto avaliado em 4,752 ml o United Amerind States de Ham ou quase 1,3 milhões de dólares Belracha cresceu na casa ideal de todas as crianças incluindo até um zoológico mas mais sobre isso daqui a pouco do lado de fora da mansão a uma piscina completa com uma cachoeira e um escorrega sobre a cachoeira é uma gruta onde água pode espirrar do teto enquanto acima da cachoeira há uma jacuzzi onde você pode relaxar e apreciar a vista do jardim ou apenas olhar para baixo para as pessoas na piscina também do lado de fora há um campo de futebol profissional com luzes de inundação para jogos no escuro enquanto dentro do adobe há uma sala de jogos com mesa de ping pong uma enorme tv para jogos e uma mesa de bilhar mas o destaque da mansão é definitivamente o amplo zoológico privado que está fechado na sua propriedade em uma área separada da casa principal disse que o zoológico que não é aberto ao público contém mais de 500 animais incluindo leões tigres girafas e muito mais muitas celebridades visitaram especificamente para ver os animais como maria curry jack chen floyd malwater e vários jogadores de futebol incluindo messi belrassa começou a colecionar os animais zoológico neglected fato engraçado que muitos animais têm nomes de marcas de luxo como versat leão orangutanus gutti e dior e armani o chimpanzé até girafas chamadas de bird and ernie de acordo com especialistas construir um zoológico público em tamanho real pode ser caro o zoológico de toronto supostamente custou 22 milhões de dólares canadenses em torno de 17,3 milhões de dólares americanos com inflação que seria o mesmo que 117,9 milhões de dólares canadenses ou 93 milhões de dólares americanos enquanto alimentava os mesmos animais a cada ano 900 mil dólares canadenses ou 710 mil dólares americanos zoológicos menores podem ser caros e podem custar até 50 mil dólares apenas para a construção então só podemos imaginar o preço um preço enorme que a família belrassa pagou por eles e também na casa de belrassa existe uma sala dedicada à sua paixão por colecionar sapatos o que é necessário tendo em conta que tem milhares de pares que alguns estimam ter mais de 200 mil sapatos em particular tênis slash cada par de três sapatos tem sua própria área dedicada para ser exibida em 2017 sua enorme coleção foi estimada em cerca de um milhão de dólares um de seus pares premiados é o era jordan 13 de 2004 assinado pelo próprio michael jordan de acordo com belrassa em 2016 esses sapatos foram sua compra mais cara quando ele gastou mil novecentos desde então belrassa também adicionou um par de noiker easy 2 red october a sua coleção nos últimos 12 meses eles foram vendidos por até 15 mil mais sapatos não são apenas hobby de colecionar dor belrassa tem super carros também estão envolvidos em 2017 ele ganhou ferrari f12 berlineta de aniversário mas além de ser um velho impressionante ele também foi envolto em uma louis vuitton com uma estampa suprema no entanto como ele tinha apenas 15 anos na época eu raça não conseguiu dirigir nas estradas em 2017 o preço de varejo sugerido pelo fabricante ou em messe arpi para o bruneta era de 319 995 apenas um ano depois belrassa teria colocado seu ferrari à venda com uma pechincha dando preços de cerca de 190 mil dólares esta não é a única vez que ele possui o vesco de luxo personalizado em 2016 belrassa também ganhou um cadillac escalade envolto em uma estampa easy preto e branco naquele ano o preço sugerido para uma escalade era de 91.950 no início de 2021 agora capaz de dirigir na estrada belrassa decidiu esbanjar em um novo rolls royce fantasma que ele custam até 311 mil e 900 dólares mantendo seu amor por desta vez a marca de moda dior teve seu logotipo cobrindo o acabamento final do carro de belrassa fato final rachid belrassa não é o jovem mais rico do mundo de acordo com forbes o adolescente mais rico no momento que escrevo é o alemão kevin david lehman aos 19 anos ele atualmente tem um patrimônio líquido de 3,6 bilhões de dólares ele conseguiu isso herdando 50 por cento da rede de drogarias do mercado drogary da empresa de seu pai em 2017 obrigado por assistir nos vemos na próxima vez aqui no riquinho rico